Manas Fashion Modas, gente! Direto de Paranavaí, família inteira reunida vendendo o vale-sorte. É isso, né, Ângela? É, é isso daí. Só ganha quem compra, né? Só aí. Só. E saiu na família, né? Saiu. Com a sogra. Com a sogra? É. Com a querida. É, querida, coitada. Ela mereceu, né? Ela mereceu. Ela mereceu. Ela precisava desse dinheiro. E aí, Claudemir? Como é que foi? Você anda bastante, hein? Eu ando bastante. Onde que o amigo manda no WhatsApp, que quer que levar, se é no São Jorge, se é no Sumaré, se é na Vila, em qualquer lugar eu levo. Se eu tiver de bicicleta, eu levo. Se eu tiver de carro, eu levo também do mesmo jeito. Não faço restrição, não, porque eu tenho fé e eu acredito que se a pessoa tá querendo comprar é porque ela tem um sonho também pra realizar. E esse sonho, ele pode se tornar realidade com o Vale Sorte. A dona Tereza teve o sonho realizado com o Vale Sorte. O filhão vendeu pra ela, ela vai poder realizar o sonho de enxergar melhor, vai fazer o tratamento das vistas. A gente vai conversar com ela é agora. É, meu povo. Parte da BMW veio aqui pra Paranavaí. É pra dona Tereza. Já fiquei sabendo que a senhora vai conseguir enxergar melhor por causa de tudo isso. Se Deus quiser, minha filha. Se Deus quiser. Tenho muita fé em Deus. Vai fazer cirurgia do quê? Da catarata? Diz que é catarata, né? Diz que é catarata? O doutor falou, né? É. Vamos ver. Mas deve ser sim só isso. É. Tomara, né? É simples, é rápido. É. Tomara que seja só isso, né? E aí a outra parte do dinheiro, a senhora aguarda pra depois ver bem o que vai fazer. É. É o que todo mundo tá falando pra mim, minha filha. Parabéns. Obrigada, senhora. Que delícia, né? É, uma delícia mesmo. Paranavaí, valeu. Um beijo. Até a próxima. Dá tchau lá, dona Tereza. Tchau. Vai até seba ainda. Tchau. Presta atenção no que eles vão falar pra vocês agora. Agora tem roupa! Uuuuuh! Bora!